Chegou no Youtube? Chegou no Instagram? Chegou no Spotify? Aham, já errei já. Bota essa base, ó. Valeu! Salve, e aí meu querido? Diz pra mim, a força que te move pra você está aqui. O mar, o sol, o céu, a lua, adoro o Criador e não a criatura. Obrigado Senhor, por eu ter aprendido que em cima do muro o tempo é perdido. E hoje eu poder compartilhar com os irmãos, quer aceitar o perdão e não falhar na missão. Vem lá do morro e vai pro mundo com Cristo em primeiro plano, correndo certo e não rimando engano. Perdoa se um dia eu falhei no compromisso, antes de ser cobrado no dia do juízo. Vários aprenderam que a fé sem obra é morte e hoje prego o evangelho batendo na porta. Sem emoção pros irmãos, a paz do Senhor. Não tô de H falando do amor, bó. Rima de segunda e só. Diago de Elite na voz, irmão. Compartilha, comenta e é nóis. Chama!